Centros integrados de comando e controle que funcionaram durante a Copa do Mundo garantem a segurança do folhão que curte o carnaval. E quem vai pegar estrada de volta para casa pode acessar um aplicativo que informa sobre as condições das estradas brasileiras. E ainda nesta edição. Abertas as inscrições para a Semana Nacional de Museus, que acontece em maio, são promovidas atividades para aproximar cada vez mais a comunidade das instituições culturais. Seis aeroportos do país vão ganhar versões modernas de um equipamento que fornece informações mais precisas aos pilotos durante o voo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Equipamentos de segurança adquiridos para a Copa do Mundo estão sendo utilizados pelos estados para ações de segurança no carnaval. É o que você confere agora na reportagem de Carolina Rocha. A estratégia dos órgãos de segurança no Rio de Janeiro é apostar no monitoramento por imagem das multidões. Os centros integrados de comando e controle móvel recebem imagens das câmeras espalhadas pelas ruas da cidade e também vídeos em tempo real de helicópteros. Uma espécie de antena que fica em cima dos caminhões tem uma câmera instalada, capaz de captar imagens em 360 graus e até identificar banhistas no mar. Em um mapa virtual, os agentes sabem onde está cada viatura e o tempo de deslocamento para qualquer ponto da cidade. O veículo possui comunicação por telefone, rádio e internet e serve até como sala de reunião para os chefes de segurança. É uma forma mais estratégica, os comandantes das operações da Operação Praia e Operação Verão, eles ficam aqui o tempo todo monitorando e ficam mais perto caso tenham necessidade de se deslocar até a tropa que está sendo empenhada diretamente e facilita esse contato direto com a comunidade. Esses dois caminhões foram adquiridos com recursos do Ministério da Justiça para garantir a segurança nos grandes eventos. Mas no dia a dia, eles não ficam parados não. Fazem parte da rotina de segurança da cidade, como por exemplo, nesta ação montada aqui no Arpoador como parte da Operação Verão da PM do Rio de Janeiro. A operação também ajuda na segurança dos mais de 450 blocos de rua que animam o carnaval da cidade. Na base do Centro Integrado de Comando e Controle, outra estrutura montada com recursos do governo federal para a segurança na Copa do Mundo atuam de maneira integrada diversos órgãos de segurança, como Polícia Militar, Civil, Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. E falando em carnaval, quem está voltando para casa pode contar com um aplicativo de celular para informar as autoridades de trânsito sobre as condições das estradas federais. Veja na reportagem de Priscila Machado. Em todo o país, são mais de 50 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas. O DENIT é o responsável por manter essas vias em boas condições. Mas qualquer cidadão pode ajudar a manter a qualidade das estradas. É muito fácil, basta baixar um aplicativo para smartphone. Assim, é possível comunicar se houver problemas na rodovia. Animais na estrada, queda de barreiras, capim alto, buracos na via, problemas de sinalização e acidente. Basta clicar no ícone correspondente e enviar a ocorrência ao DENIT. Se o celular tiver GPS, a localização é enviada de forma automática. Senão, é possível informar manualmente. Se o usuário quiser, pode enviar uma foto sobre a ocorrência. São nove opções, ela manda o chamado para nós, nós recebemos na internet imediatamente e procuramos resolver o problema o mais breve possível. Alguns problemas podem demandar alguns dias, mas outros, se possível, são resolvidos logo na sequência do conhecimento da demanda. Em cerca de dois meses, mais de 40 mil pessoas já baixaram o aplicativo, que pode ser usado nos sistemas Android e iOS. Comunicações das pessoas contribuindo para nós melhorarmos os nossos serviços. A expectativa é de que o DENIT imóvel passe a ser o nosso principal canal de comunicação após o telefone. A ocorrência pode ser feita de forma anônima, mas se a pessoa quiser uma resposta do DENIT, é preciso fazer um cadastro pelo aplicativo. O Brasil vai sediar a primeira fábrica de semicondutores do Hemisfério Sul, a Unitec. O empreendimento está sendo construído em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e deve entrar em operação a partir do segundo semestre deste ano. A empresa vai fabricar uma espécie de chips, que para integrar cartões inteligentes para bancos, operadores de telefonia e empresas de transporte público. A previsão é de que o empreendimento tenha um custo total de um bilhão de reais. Desse total, 207 milhões de reais serão financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 38 aeroportos brasileiros possuem o sistema de pouso por instrumentos. O equipamento fornece informações mais precisas aos pilotos durante o voo e ajuda a reduzir o tempo de fechamento dos terminais por causa da má visibilidade. Este ano, seis aeroportos vão ganhar versões mais modernas do sistema. O sistema de pouso por instrumentos é um equipamento de precisão que fornece informações eletrônicas utilizadas por aeronaves em aproximações para pouso sob condições de visibilidade e altura reduzidas. O sistema é dividido em três categorias. Quanto maior for a numeração, maior é a precisão do equipamento. Em 2014, o equipamento, que tem o nome de ILS, foi aperfeiçoado em Porto Alegre e instalado em Vitória, Joinville e Uberlândia. Na capital capixaba, houve uma redução de quase 97% do tempo de interdição das pistas desde que o aparelho foi adotado. Neste ano, os aeroportos do Galeão, Guarulhos, Campina Grande, Londrina, Manaus e Curitiba vão receber versões mais modernas do equipamento. O ILS guia o piloto quando há pouca visibilidade. Os 15 aeroportos mais importantes do Brasil possuem o equipamento e são responsáveis por 95% do tráfego aéreo no país. No total, são 38 aeroportos que adotam o sistema. Esse equipamento ajuda em acessar o aeroporto de uma maneira precisa, de uma maneira regular, deixando o nível de serviço ao passageiro adequado, com precisão e com pontualidade. A modernização dos aeroportos é feita com melhorias na infraestrutura, treinamento de pilotos e renovação das aeronaves. A instalação do ILS depende de duas condições. A instalação do ILS em um determinado aeroporto vai depender basicamente de dois fatores. O tempo de fechamento pelas condições climáticas do aeroporto e o volume de aeronaves que se dirigem para ele. O turismo é acessível para todos. Um aplicativo de celular é capaz de mostrar quais pontos turísticos contam com facilidades, como rampas para cadeirantes, menus em braile e banheiros adaptados. Aqui em Brasília, a repórter Priscila Machado foi conferir como funciona a ferramenta. Pelo aplicativo, quem tem algum tipo de deficiência, seja física, motora, auditiva, visual ou mesmo mobilidade reduzida, pode pesquisar a acessibilidade de diversos pontos turísticos pelo país, como museus, restaurantes, hotéis. A ferramenta é gratuita e pode ser usada no celular, tanto pelo sistema IOS quanto Android e também em tablets. A torre de TV de Brasília, onde eu estou agora, é um monumento muito visitado por quem vem conhecer a capital federal. O lugar recebeu nota 9,5 quanto acessibilidade para pessoas com deficiência física ou motora. Foram avaliados itens como calçadas antitrepidantes, rebaixamento do meio fio, pisos antiderrapantes, elevador para cadeira de rodas ou plataforma elevatória. Assim como a torre de TV, outros 530 mil estabelecimentos de todo o país foram avaliados quanto a acessibilidade. Em pouco mais de seis meses, desde quando foi lançado, foram mais de 300 mil acessos. As inscrições para o Prêmio Nacional da Biodiversidade foram prorrogadas para o dia 22 de fevereiro. A iniciativa, que reconhece ações de conservação da flora e da fauna brasileira, é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes. Podem participar empresas, sociedade civil e órgãos públicos. As inscrições são feitas pela internet, no site que aparece aí na sua tela. As escolas públicas brasileiras já contam com um sistema para compreender melhor os resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, desenvolveu um painel que reúne todos os índices do IDEB, divulgados ao longo das cinco edições do indicador. Lá também é possível conferir informações sobre o Censo Escolar da Educação Básica. Para conferir o sistema, basta acessar o site que aparece aí no vídeo. Os raios foram responsáveis por quase 100 mortes no Brasil no ano passado. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revela ainda que esse fenômeno da natureza provoca uma série de prejuízos econômicos. É o que você confere agora na reportagem de Leonardo Meira. Faltavam 15 dias para começar a Copa do Mundo no Brasil, quando essa árvore alta, bem na frente da casa da dona Cleusa, atraiu um raio que estragou a televisão e o aparelho de conexão com a internet. Ela até tentou o ressarcimento com a concessionária de energia, mas não conseguiu. Eles falaram para levar na autorizada para avaliar o preço em quanto ia ficar. Eu sei que ia ficar em 600 reais, parece. E demorou, demorou, demorou. Aí foi para buscar, falou que eles não aceitavam. Somados os prejuízos de cidadãos comuns, como a dona Cleusa, mais empresas do setor elétrico, telecomunicações e indústria passam de um bilhão de reais por ano. Esse dado faz parte de um estudo do Grupo de Eletricidade Etmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. A pesquisa mostra ainda que são mais de 200 feridos por ano devido a essas descargas elétricas. Em 2014, foram registradas 98 mortes. De 2000, quando começou esse levantamento, até o ano passado, foram contabilizadas quase 1.800 mortes em todo o país, a maioria no estado de São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará e Mato Grosso do Sul. Entre as circunstâncias dos acidentes, o primeiro lugar é ocupado por atividades rurais, seguido de dentro de casa, próximo a um veículo, embaixo de árvore e jogando futebol. O Brasil é campeão mundial na incidência desse fenômeno. Só para se ter uma ideia, a cada 50 mortes por raios no mundo, uma acontece aqui no país. Mas 80% dos acidentes fatais poderiam ser evitados se as pessoas soubessem como se proteger. Esse especialista explica que a gravidade de um acidente com raios depende do valor da corrente elétrica, a duração, o percurso no corpo e as condições de saúde da pessoa. Por isso, vale anotar as dicas para se prevenir desse tipo de situação. Lugares altos devem ser evitados. Lugares muito abertos também. Então, numa praia, campo de futebol, estacionamento aberto, um descampado, são lugares perigosos que devem ser evitados também. Uma outra situação é a proximidade de objetos altos e isolados. Então, uma árvore isolada, uma caixa d'água, uma torre. Grandes objetos isolados, assim, são perigosos e devem ser evitados. Se tiver dentro da água, sair da água antes da tempestade, seja no mar, no rio, na piscina, né? Mais informações sobre o estudo do INPE e uma cartilha de proteção contra raios podem ser encontradas na página que aparece aí na tela. Estão abertas até o próximo domingo as inscrições para mais uma edição da Semana Nacional de Museus que vai ser realizada em maio. São sete dias de exposições, oficinas, espetáculos musicais, teatro e dança. Tudo para aproximar cada vez mais a comunidade dos museus. A maior pepita de ouro em exposição no mundo. Moedas, cédulas e curiosidades sobre os meios de pagamento no Brasil, da época da colonização portuguesa até os dias de hoje, como as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos de 2016. O Museu de Valores do Banco Central tem mais de 125 mil peças que contam a história da evolução financeira do país. Como Museu de Valores, a gente trata da questão do dinheiro, das finanças e em cada dia mais o Museu de Valores trazendo questões da educação financeira, como o que está exposto, nosso acervo, pode ajudar as pessoas a refletir e a ter uma vida melhor, ter uma gestão de finanças melhor e assim ter uma melhor qualidade de vida. E no mês de maio, o museu terá uma programação especial. Nosso tema vai ser Consumo Consciente e Sociedade Sustentável. Então vamos ter no dia 20 de maio duas palestras, uma pela manhã e uma à tarde, sobre esse tema e logo após a palestra vamos convidar os participantes a visitar o nosso núcleo interativo de psicologia econômica e educação financeira. As palestras sobre consumo consciente e a exposição sobre psicologia financeira aqui no Museu de Valores fazem parte da Semana Nacional de Museus que será realizada em maio. A 13ª edição da programação tem como tema os museus para uma sociedade sustentável. No ano passado, aproximadamente 1.400 instituições participaram da semana que tem o objetivo de aproximar a comunidade dos museus. A Semana de Museus é realizada aqui no Brasil para se comemorar o Dia Internacional de Museus, 18 de maio. Ela apresenta muitos ganhos para os museus que participam. Um deles é o aumento do público. Durante a Semana de Museus, há um aumento aproximado de 100% do público em relação ao período sem a Semana de Museus. Segundo o Ibram, a edição passada da semana gerou a contratação de mil pessoas pelas instituições participantes. Os museus arrecadaram cerca de 450 mil reais com o aumento das visitações. Isso torna o museu mais dinâmico, mais vivo, mais presente na vida cotidiana. As instituições podem se inscrever para participar da Semana Nacional de Museus até o próximo domingo. Mais informações no site que aparece no vídeo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!